Entrevista com o Especialista Senhor? Não, o senhor não Mas era pra dizer seu nome, senhor Marcos Senhor Marcos Prazer Prazer todo meu, o senhor é? Tatuador Tatuador Uma vez eu queria tatuar a palavra coragem, mas tive muito medo A tatuagem do rosto de um bebê é a mais versátil, pois pode ser o rosto de qualquer bebê? Sim, recomenda-se fazer depois de uns 2, 3 anos que muda um pouco a fisonomia Muda bastante, inclusive Até o final da vida continua mudando, senhor Muda muito mais Já tatuou um bebê no braço de alguém e porque a pessoa se mexeu e engordou virou uma senhora? Olha a escrita, bebê Ah, tem que colocar uma seta, esse é um bebê Lógico, porque aí você não... Quando a pessoa fala assim, vou tatuar minha costela, você pensa fudido e começa a tatuar Tem lugares que doem muito, né? Quais são os lugares? Geralmente mão, cabeça, joelho, peça, anjo O Estela, né? O Estela, né? Só a berolinha do cu, só pra dar uma... Pra abrir e falar, é bom dia, o dia raiou hoje Não é aconselhado Arqueólogos encontraram traços de tatuagem em um cadáver de 3 mil anos de idade A tatuagem é oficialmente considerada a maneira mais antiga de decepcionar os pais? Quantas pessoas já pediram pro senhor pra tatuarem Talmaturgo Ferreira? Nenhuma Nem o próprio Talmaturgo? Não, ainda não Esquisito, né? Muito doida essa vida Já aconteceu de uma pessoa que te contaram uma história imensa, cheia de significados Que parecia não ter fim e você falou Ô, ô, minha filha é só uma borboleta, não tem essa história toda? O senhor julga? Você pensa, claro, querido, vai ficar uma merda, mas eu vou fazer porque eu tô... ou não? Não, não, não Mas eu coloco, por exemplo, Scarlett Johansson na minha cara, funciona ou não? Não, ou não vai funcionar Porque não tem jeito? Senti que o senhor não me acha atraente Impressão minha? Não sei Nossa, é muito atraente É mais cirúrgico, né? Por isso É, isso, obrigada E agradeço bastante Meu namorado disse que ia tatuar um dragão e ele voltou com o meu rosto no seu bíceps Devo agradecer ou ficar ofendida com homenagem? Se ficou bem feito e parecido, melhor ainda Se ficou um dragão parecido, né? Às vezes é difícil ouvir trabalhar só no seu bíceps Tatuei um baseado gigantesco saindo do meu cu Quer dar um pega? Já tatuou uma corda no pescoço de alguém? Um sapinho no canto da boca? Uma planta no pé? Uma faca na mão? Um queijo na outra? Um rei na barriga? Um fogo no rabo? Deve ter feito Papai Noel tem tatuagem de rena? Pedi uma tatuagem do rosto da minha avó Mas o tatuador desenhou uma caveira cromada em chão Mas soltando raio laser pelos olhos Como faço para reclamar? Minha avó não é cromada O cara mandou mal Você chegou a ver o trabalho desse profissional? Tudo isso é fictício Não teve nada disso, senhor Em nenhum momento eu fiz esse tipo de coisa Não te preocupa Complete a música Bate forte o tambor Eu quero Tum, tum, tum Não, é tique, tique, tá, senhor Não tem tum, 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 nenhum Saí com um rapaz que tinha os Thundercats tatuados pelo corpo O lion ficava nas costas A chitara na panturrilha A tigre nas coxas E o schnarf na virilha Onde estava a munhá? Na pirâmide? Eu tô achando que você tô com algum problema Se não tem que ir ao médico A chama de pirâmide? É algo esquisito, senhor Quis tatuar minha pálpebra Mas o tatuador tatuou o olho errado Consegue ver que tô piscando? Menino do Rio Calor que provoca arrepio Dragão tatuado No peito Agora acertei Quem é o meu meninão do Rio Mais lindo da minha vida? Se eu quiser tatuar uma injeção na testa O senhor faria de graça? Pra você eu faria E... Le agradeço Porque é pra escrotizar E o senhor toca Não é mesmo? Meu namorado Baltazar Me chama carinhosamente de benzinho Para eternizar nossa relação Tatuei ambas as iniciais Em minhas nádegas Me dobrei pra mostrá-lo E homenagem Ficou escrito Bob E agora ele está puto Como resolver esse mal entendido? Escreve Marvel Mas o problema é o... Você já aproveitou Parte do corpo humano Pra fazer as letras? A gente sabe de tem O I Às vezes é J Às vezes é I Comecei a namorar com o Kleber E tatuei seu nome no meu braço Mas terminamos E comecei a namorar com o tal de Deber Porque facilitaria consertar a minha tatuagem Era só mexer o C E o B De Kleber Só que o tatuador no dia Se atrapalhou E escreveu errado Vocês conhecem algum Flauber? Claudio Não Tatuei dois filhotes de São Bernardo nas coxas Eles são bonitos? Não São Bernardo Tatuei um terceiro olho E estou enxergando muito melhor Tatuei um terceiro ouvido E passei a ouvir muito melhor Como resolver meu problema de prisão de ventre? Só procurando um outro especialista Mas o seu pescou? O seu pescou A brincadeira é uma maquinha Tá legal Hoje tá divertido Tatuei uma borboleta ao redor da minha flor E toda vez que eu vou fazer amor As asas batem Muito bonito Meu namorado Quis fazer igual E tatuou também asas de borboleta Em volta de seu pequeno mastro E agora toda vez que eu olho Eu vejo um elefante querendo brincar Como fazemos, doutor? Tens uma solução? Não tem solução Se o seu pior inimigo chegasse no seu estúdio bêbado Pedindo que você tatuasse um grande Carlos Alberto de Nóbrega Pelado da barriga falando Porque a pressa é muito nossa O senhor aceitaria? Não, não aceitaria Muito obrigada, doutor Muito obrigada pela sua entrevista